Immortals of Avian Immortals of Avian é o primeiro jogo da jovem Ascendant Studios, composto por diversos veteranos da Electronic Arts, da Sledgehammer Games e ainda da Telltale Games, isso significa que existe muito Call of Duty e Dead Space no ADN deste novo título. O tom cinematográfico deste universo procurou uma pauta épica para a narrativa, mas a jogabilidade deste FPS desde logo me remeteu para os clássicos de Raven Software, Heretic e Exen. São poucos os jogos do género que trocam metralhadoras por rajadas de magia e esta nova proposta não desilude. A ação é intensa, fluida e com a oportunidade podemos experimentar diferentes sets ao nosso gosto. E há um misto de estratégia no uso das magias que obedecem a três cores, que representam o tipo de disparo. E essas cores ditam ainda vantagens sobre inimigos que têm escudos, tornando-se vulneráveis a ataques com as magias vermelhas, azuis ou verdes, além da resolução de puzzles. Mas já lá vamos. Confesso que a minha curiosidade principal era perceber o comportamento do motor Unreal 5.1, colocando-o assim entre os primeiros a utilizar a tecnologia. Existem alguns cenários com uma escala enorme, sobretudo aqueles onde exploramos o templo que serve de hub central e a sua magnífica arquitetura, ou alguns titãs robóticos em destroços fundidos com a paisagem. Os combates são estupidamente fluidos, mostrando que um jogo de nova geração pode ser bonito sem se arrastar com quebras de framerates. E é uma sensação próxima de jogar Call of Duty, mas sem mísseis ou rajadas de metralhadora. É apenas pura magia. E as animações das mãos da personagem a conjurar a energia deixam bastante boas. Mais importante, o impacto dos disparos não fica em nada a ver aos melhores FPS do mercado. No entanto, os visuais não são assim tão consistentes ao longo de toda a jornada. Aliás, existem alguns locais clichês que me parecem bastante desinspirados, sejam os cenários de lava ou um tipo de locais de void que parecem desprovidos de cor. Mas não foram os cenários menos bons que me deixaram apreensivos, foi perceber que, para lá da pintura estética, os cenários não têm muita substância. Tudo é bastante estático, nada é destrutível, exceto as arcas de tesouros que encontramos no caminho. E mesmo no hub central, onde estão os NPCs, estes que estão colados no mesmo local, não se movem, parecem bibelos no cenário. E elementos que parecem de duas gerações anteriores. Mesmo a nível das personagens, existe um contraste entre as principais e os NPCs. Por um lado, há uma captura facial excelente do protagonista Jack, encarnado pelo ator Darren Barnett, The American Pie, ou Olida Kirken, de Gina Torres, The Firefly e Destiny. Mas os NPCs são pobres e insípidos, claramente placeholders no cenário. Talvez tivesse colocado a fasquia um pouco mais elevada daquilo que Andrew Wilson prometeu, ou então a exigência gráfica parece estar mais elevada quando se fala de um jogo realmente next-gen. O certo é que fiquei com alguns mixed feelings em relação a estes visuais. A Venn é um mundo de guerra naquele que é chamado a Everworld, por durar há mais de mil anos, e os seus cinco reinos iniciais foram agora reduzidos a duas superpotências, os Lucian de um lado e os Russian no outro. Mas existe uma espécie de fenda, no centro do mundo, a dividir os reinos que precisa de ser curada. E esta é a origem da magia utilizada. O jogador assume o papel de Jack, um jovem que descobre ser um Triarch Magnus, um dos poucos com a capacidade de manipular os três tipos de magias. Depois de anos de treino, o jovem prepara-se para assumir o seu papel na guerra e em eventos com algumas reviravoltas emocionantes. Não estamos perante um setting de fantasia clássica, mas sim de magia ligada à tecnologia, moderna e com estilo, como já puderam ver nos trailers. O sistema de combate é bastante fresco, permitindo alternar entre as três magias coloridas prontamente. O vermelho representa os disparos mais pesados e destrutivos, o equivalente a um bom trabuco. O verde é a magia mais fraca, mas com disparos de rajada como uma emprelhadora. É também esta magia associada ao restauro, permitindo manipular alguns objetos maiores no cenário, mas também bloquear inimigos com capacidade de se curarem. Por fim, a magia azul é ideal para utilizar à distância. Tem menos cadência, mas são mais precisos, o equivalente a uma rifle. Há ainda ataques especiais quando se enche uma barra, a utilização de um escudo protetor, ou a capacidade de puxar os inimigos através de um chicote de magia. Neste sentido, o jogo incentiva a troca constante de magias, considerando que inimigos incapazes com um escudo azul devem ser abatidos com a respectiva cor da magia. Não se trata de um sistema clássico de papel, pedra e tesoura, mas sim algo direto. É preciso mesmo apontar os alvos específicos da mesma cor em certos combates, mesmo os bosses têm pontos fracos coloridos que precisam de ser explorados. E na resolução de puzzles no cenário, a mesma coisa. Muitas portas têm trancas com interruptores de diferentes cores, que mais uma vez temos de corresponder. Os efeitos de iluminação e partículas gerados pelos disparos das armas mágicas são excelentes. Estas magias são concedidas por bracelets especiais que podemos comprar, encontrar em baús, receber de recompensas de certos inimigos, ou mesmo construir na forja. Para tal, terão de encontrar cristais com as três cores, que servem de matéria-prima e também ouro. Podem desmanchar armas que não usem, e ainda melhorar aquelas que têm alguns níveis acima para se tornarem mais eficazes. Tal como um RPG Lite, as armas têm raridades, assim como pulseiras e anéis que completam a build para tornar a personagem mais prodrosa. E por falar em RPG, também se ganha experiência a completar os objetivos, ao encontrar itens colecionáveis e a matar obviamente os inimigos. E podem gastar os respectivos pontos nas árvores de talento, nas diferentes magias. Estamos perante um jogo totalmente focado na experiência narrativa à solo, sem suporte a modos multijogador, nem sequer modos cooperativos. A decisão do estúdio em focar-se na história épica, provavelmente aspirante a criar um universo para continuar a explorar no futuro, foi inteligente, mesmo que ao fim de umas 15 horas mais ou menos estejamos a colocar o jogo na prateleira. Mais tempo vai durar se quiserem fazer tudo a 100%, tal como recolher as argas de tesouro, ou vai escolher os cenários à procura de áreas secretas com os itens melhores. Há ainda portais que desbloqueiem cada região, garantindo fast travel sempre que é necessário. O jogo tem uma narrativa dividida por capítulos completamente linear, ou seja, o jogador vai sendo guiado por uma mira de objetivo, sem a existência de missões paralelas. No entanto, o jogo mistura o conceito de hubs com áreas semi-abertas para explorar, semelhante ao God of War. Também utiliza o conceito de Metroidvania, em que é necessário adquirir habilidades especiais para revisitar áreas onde as passagens estavam anteriormente bloqueadas. É o caso de uso de uma espécie de gancho para alcançar locais elevados, navegar pelas correntes de magia que ligam as áreas, usar lasers para derreter cristais, entre outros. E para um jogo com uma perspectiva da primeira pessoa, este é um dos melhores a utilizar o salto duplo, e ainda um terceiro que permite planar entre curtas distâncias, que podem ser utilizados tanto no combate como na exploração. De um modo geral, considerando que as expectativas não eram demasiado elevadas, Immortals of Aven acaba por ser um bom jogo de ação, mesmo não sendo muito desafiante. Diria até que é uma proposta diferente dos demais FPS no mercado. Mas trata-se de um novo IP, lançado no mercado juntamente com outros pesos pesados em 2023, o que poderá marcar a cruz dos planeamentos da Electronic Arts, tal como aconteceu no passado com Titanfall 2. E muitos jogadores vão certamente passar ao lado, no meio de tanta oferta. Parece-me sobretudo gostar aqui uma joia em bruto, com potencial, e há uma margem enorme para as tendentes de estúdios investir neste universo, se esta proposta for bem sucedida, obviamente. Mas é, ao mesmo tempo, uma pedrada no charco não e tantas propostas militares a oferecer a ação sólida, através de magias. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL